Nós já temos fortes indícios de que esses jovens estavam, além da alta velocidade, estavam embriagados. Inclusive, nós já checamos que a Micaela tem passagem pela polícia por roubo de veículo e o Fabrício já tem também antecedente numa confusão em uma boate com segurança. Doutor, a gente tinha informação inicialmente de que não tinha sido feito o teste do bafômetro pelo estado grave em que todos eles foram socorridos. Quando o senhor fala que a polícia tem fortes indícios, primeiro pela velocidade, que eu imagino que uma pessoa em sã consciência não faria isso, a gente imagina, né? Mas foi feito algum tipo de exame ou pela atitude dessas pessoas, de acordo com relatos de testemunhas? Diante do histórico dos envolvidos e a alta velocidade, nós temos vários fatores que nos levam a crer que realmente eles estavam alcoolizados. As investigações iniciaram logo após esse sinistro e com certeza hoje nós vamos avançar e vamos facilmente chegar com certeza a essa conclusão. Hoje também será feita uma perícia para constatar a alta velocidade do veículo, mas de antemão, pelas imagens, nós já temos absoluta certeza que eles estavam mais de 120 km por hora numa via pública. O senhor me falou aí, falou pra gente que agora é a respeito, né? Por exemplo, da jovem, dessa Micaela, que tinha passagem pela polícia e tudo, inclusive tem uma imagem dela também que eu vi na internet, é que ela está segurando a arma, ou seja, pelo jeito ela tinha um histórico mesmo, né? Desse mundo do crime e tinha essa passagem registrada. Já se sabe, a polícia já sabe se esse carro, por exemplo, tinha, foi um, era produto de furto, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que a notícia que eu tenho é de que, inclusive, esse carro é de São Paulo, não é isso? Na verdade, hoje que as investigações vão se aprofundar, né? Hoje, como eu disse, desde o início, desde o dia do sinistro, a nossa equipe está investigando e hoje, com certeza, por ser um dia útil, nós vamos progredir muito nas investigações. Agora, a gente fica impressionado, doutor, a gente revendo várias vezes ali esse vídeo, tanto do motorista de aplicativo que tinha uma câmera ali no carro e que mostra a velocidade com que esse carro passou, como do alto da câmera de segurança e que mostra o momento em que esse carro se chocou. A impressão que a gente tem, como o senhor disse, claro, a perícia vai ser feita, as investigações vão ser abertas, mas a impressão que a gente tem é de que ele nem sequer se tentou, não conseguiu de forma alguma fazer ali, contornar a praça, porque passou direto mesmo, né? Se tivesse um pedestre, por exemplo, ele teria perdido a vida na hora. É verdade, as imagens são muito claras, né? E o que eu fico triste com a situação dessa, porque no momento crítico que nós estamos vivenciando, com essa pandemia, onde os nossos jovens deveriam estar em casa, eles estão de madrugada, em baladas, e a consequência é essa aí. Ainda vai ocupar um leito de UTI, ocupar espaço em hospital de quem está trabalhando muitas vezes e contrair uma doença, enfim, né? Doutor, se comprovado que o motorista estava embriagado, claro, ele responde por embriaguez ao volante. Quais outros crimes, já que a gente já pode, por alto ali, já prever que ele vai responder? Olha, o artigo 303 do Código de Trânsito é lesão corporal é grave. Então, ele vai responder por lesão corporal grave e, possivelmente, com dolo eventual, assumiu o risco de provocar esse acidente.